Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos aprender como trabalhar com data e hora no Power Automate, mais especificamente, convertendo ele para o nosso time zone. Porque quando a gente trabalha, a gente usa funções de data no Automate, basicamente ele vai usar o TC ali, basicamente universal. Então, geralmente, se você precisa trabalhar com hora, você vai ter um problema, porque a hora não vai bater, por exemplo, com a hora do seu sistema, que está com o horário de Brasília, possivelmente, ou Brasília, ou Manaus, enfim. Então, aqui eu vou ensinar a gente a resolver esse problema, certo? Então, aqui, já no Power Automate, eu vou criar um fluxo da nuvem agendado. Eu vou colocar aqui, aula, time zone do TC. Então, aqui, basicamente, eu vou pedir para ele repetir diariamente. Aqui, a gente pode dar um criar. E a gente ainda vai ajustar alguns parâmetros nele. Então, aqui no Recorrência, a gente vai aqui em Editar, e tem Opções Avançadas. Em Opções Avançadas, aqui, por exemplo, a gente consegue colocar o time zone, né? O nosso time zone aqui, que seria Brasília, né? Então, beleza, com isso, a gente consegue, usando essa trigger, a gente consegue garantir que ele vai disparar usando o time zone correto. Por isso que, quando a gente usa a Recorrência, ok, né? A gente consegue, ali, que ele cumpra com o horário certinho. Se você colocou 10,5, ele vai disparar 10,5. Agora, vamos iniciar aqui uma variável, tá? Uma variável simples. Então, vou chamar VData, tá? Vou colocar aqui no formato de string, cadeia de caracteres. E nas funções aqui, eu vou usar a boi velha, o tecenal. Que é o tecenal, o que ela faz? Ela pega a hora atual, né? Pega a hora atual. Bem sugestiva ela, e super simples de se usar. Aqui, eu não vou colocar nenhuma formatação dentro, porque eu quero que ele traga tudo, né? E a gente vai pedir pra testar aqui, ó. Então, vou dar um testar, fluxo de execução, concluído, e vamos aguardar a execução. E olha só, aqui, ó, no retorno dessa variável, tá? Ele tá falando, basicamente, a hora ele pegou certo. Hoje é dia 30 do 1 de 2023. Mas ele tá colocando aqui, ó, o time é 22 horas e 48 minutos, sendo que agora são 19 e 49, tá? Ou seja, tem uma discrepância bem grande aí. Então, se você precisar trabalhar com hora, né? Fazer algum tipo de validação usando com base hora, você vai ter um sério problema aqui no Power Automate. Mas, tem como resolver isso, né? Então, a gente vai usar a seguinte função. Enquanto isso, ó, eu vou pedir pra ele disparar novamente, porque eu quero pegar algumas informações aqui. A informação que eu quero pegar é essa daqui, ó. Fuso horário. Olha só, e é exatamente esse fuso horário que é assim que ele traz, né? Então, pô, como eu vou saber qual que é o fuso horário de Brasília? É esse daqui, ó, no Power Automate é esse daqui. Deixa eu até copiar e colar aqui no navegador, tá? E aí a gente vai editar isso daqui, tá? A gente vai usar a função convert from UTC, tá? Essa função aqui. Ela pede dois parâmetros. A coluna com o timestamp, né? A função timestamp, no caso, a nossa é a UTCNOW, tá? A gente não vai alterar. E o segundo parâmetro é o fuso horário, tá? E aí o fuso horário a gente vai pegar exatamente aqui, ó, como veio, né, no Recurrence. E, beleza. Certinho. Peço pra atualizar. Então, eu vou colocar o mouse aqui em cima, só pra gente ver. Olha só. Então, eu tô pegando, né, o convert from UTC, passando dentro dele UTCNOW, ou seja, a minha hora atual. Só que eu tô falando, ó, minha hora atual, ela tá no fuso horário de Brasília, que é esse ESOF American Standard Time, tá? Então, agora, olha só que interessante. Se a gente pedir pra executar, e olhar aqui o retorno da nossa variável, agora sim, olha só o horário. 19 e 51, que é exatamente o horário que eu tenho aqui, né? Só que aí, beleza, a gente tá no formato aqui não tão amigável, né? A gente tem aqui a data, ok, a hora, mas tem o ponto, né, e algumas informações, que é milissegundos, se eu não me engano, né? Que ele traz aqui, mas aí a gente pode, nesse caso, né, usar, abraçar isso daqui com um data format. Deixa eu achar aqui, é Date, Date Format, Date Format Time, ok? Então, eu vou agora pegar aqui, ó, e falar pra ele, ó, coloca no seguinte formato, tá? Aspa simples, dia, mês, mês maiúsculo, né? Mês minúsculo, minuto, ano, Ok? Tempo, hora, e... Eu não me recordo se minuto é o M, ah, minuto é M minúsculo, acabei de falar, né? Então, eu quero nesse formato aqui, tá? Vamos ver se vai dar certo. Fecha aspa simples aqui, e vamos ver se vai dar certinho. Só uma leve alteração aqui, que hora é com H maiúsculo, tá? Tem dessas pegadinhas. Hora aqui vai ser H maiúsculo, eu coloquei H minúsculo, tá? H, H, Certo. Manda atualizar. Vamos pedir para testar. E, olha só, agora sim, trouxe no formato, né? Eu coloquei o T aqui, mas na verdade nem precisava, né? Eu poderia dar um espaço, né? H, H, e... De hora e M, M de minuto. Vamos fazer isso, ó. Como a gente tá usando o Date Format aqui, na verdade a gente não precisa. Vou dar um espaço. Ah, se eu quisesse trabalhar somente com hora e minuto, só colocar aqui no Format, H, H, dois pontos, M, M, tá? Então, assim, usando essa forma, tá? A gente consegue garantir que a nossa variável aqui, a nossa variable, ela tá utilizando a data correta. Agora são 19 e 54, tá? Certinho. Ah, preciso, precisaria usar outro, né? Outro time zone. Beleza, você pode vir aqui, ó. Eu quero, sei lá, do Havaí, beleza? Vou pôr pra rodar aqui e vou pegar ali o retorno dele. É mais fácil do que ter que vasculhar a internet, né? Atrás de qual time zone eu coloco. Então, eu vou colocar ali, ó. Os horários, Havaí, Standard Time. Coloca ali, pronto. Ele vai considerar o Date Time do Havaí. Certo? Então, assim, aula super simples, super rápida, mas acredito que vai salvar muita gente aí. Bom, é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, não se esqueça de avaliar, deixando um gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal para mais vídeos. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Vou respondendo na medida do possível. E no primeiro link dos comentários, né, vai estar fixado, tem uns grupos da Power Platform Brasil, tá? Da nossa comunidade. E lá tem todos os grupos. Tem um grupo de Power Automate, Power Apps, Dataverse, e etc, tá? Então, cada grupo ali, você consegue interagir de uma forma diferente. Falar sobre um assunto de forma isolada. E vamos ajudar a construir uma comunidade aí forte, sólida, bastante pautada aí na colaboração. Certo? Mas é isso. Vou nessa. Valeu e falou. Tchau, gente. Tchau, tchau.